Começando pessoal mais um vídeo aqui, hoje eu estou aqui na Praia Grande e na verdade fui na intenção de gravar alguns vídeos, mas não gravar essa rua aqui que fica no bairro do Canto do Forte, que é um bairro nobre de Praia Grande todas as vezes que eu passo aqui, observo uma mudança nessa rua casas sem ter molidas, e mais uma vez eu passei aqui hoje e observei a mudança, a transformação aí você vê vários terrenos, com certeza esses terrenos aí eram casas e os proprietários venderam e as construtoras compraram essa rua é muito valorizada e praticamente quase não existe mais casas aí cada vez que eu passo aí vejo uma mudança, vejo casas sendo demolidas vou sair lá do final da rua e vou andar próximo aqui até a orla, até o caçador na praia e vou mostrar como que está essa rua agora eu já estou aqui na rua Otelo Rodrigues Franco quase no final dela e vou sair daqui até o próximo calçadão da praia e aqui você já vê um prédio aqui que foi construído em fase de acabamento é muito prédio aqui, é muita casa que está sendo demolida nessa rua aí eu vou descendo aqui e vou mostrar a quantidade de prédios em construção de casas sendo demolidas aqui você vê esse tapume branco aqui ó já tem ali futuro lançamento de mais uma construtora que demoliu a casa e vai sair outro prédio aqui aqui à esquerda essas casas aqui acho que ainda não foram vendidas mas provavelmente no futuro aqui você vê outra casa que vai ser demolida em breve já tem até um nome de construtora ali ó impressionante aqui como essa rua está sendo vendida para as construtoras mais outra casa aqui ó que vai ser demolida já até tem nome de construtora ali inclusive é uma bem conhecida aqui na região tem vários lançamentos imobiliários logo mais aqui na frente você vê mais dois prédios aí que já estão em fase de acabamento seguindo mais de frente aqui tem mais umas casas aqui à esquerda tem essas aqui essas aqui eu acho que não foram vendidas ainda não mas não vi ninguém não estou vendo ninguém tem mais outros aqui à esquerda na última vez que eu passei aqui nesse terreno aqui da frente tinha uma casa agora já nem tem mais já demoliram já provavelmente vai sair mais um prédio ali do lado você vê outro prédio sendo construído e aqui outro já que já concluíram a estrutura e já está em fase de acabamento é impressionante eles estão acabando com as casas é um prédio até bonito aqui todos os prédios aqui é todo prédio de alto padrão de luxo aqui tem outro prédio em fase de acabamento aí você vê aqui do lado está pelo meio vermelho mais uma casa que foi demolida e vou construir outro prédio aqui um do lado do outro ela aqui é uma uma concorrência acho que é uma disputa por terrenos nessa rua é uma disputa grande tem outra casa ali que eu acredito que não mora mais ninguém deve ter sido vendida quem tem casa aqui quem tem interesse em vender vende rapidinho aqui você vê outra obra essa aqui é uma obra bem grande vai surgir dois prédios aqui já está começando a subir as lajes muito grande essa obra aqui aí tem essa casa ali do lado eu acho que não foi vendida não está bem preservada lembrando pessoal que eu não sou correto não não estou aqui na intenção de querer vender apartamentos não e nem trabalho nessas construtoras apenas achei aqui curioso interessante a quantidade de casa sendo demolida aqui na frente eu já vi mais um terreno aqui uma obra começando aqui já está em fase de infundação de outra construtora aqui bem conhecida são várias construtoras aqui várias e nos próximos dias vou estar trazendo aí um vídeo de Pará Grande do local aí de uma história do local que talvez muitos não conheçam eu sei que muitos conhecem e outros também não conhecem vou estar trazendo uma história interessante aí por isso que eu passei por aqui e resolvi gravar esse vídeo aqui só para deixar registrado aqui a transformação dessa rua em breve novo vídeo do local interessante aí da Praia Grande aqui a Avenida Marechal Malé uma avenida muito bonita muito arborizada com muitas árvores bem limpa ela começa lá bem na entrada da Praia Grande vem até aqui o canto do forte próximo da praia e aqui fica a fortaleza de Itaipu do exército brasileiro hoje não tem mais ninguém aqui aquele pessoal do SOS Forças Armadas a sair dos quartéis eles ficavam aqui lá em São Vicente e aqui eu cheguei na calçadão da praia lembre-se que nos próximos dias eu vou estar postando um vídeo novo de um local interessante da Praia Grande pessoal até o próximo vídeo até mais e aí e aí e aí